Tecnologia é sinônimo de avanço e benefício, mas ela também pode vir acompanhada de muitos perigos, seja por conta de acidentes, ingenuidade ou até mesmo pela maldade humana. Não são poucas vezes em que a energia nuclear e a radiação colocaram milhões de pessoas em risco. Eu sou o Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão os oito piores desastres nucleares da história. Tokaimura, Japão, 1999 Por alguns anos, esse foi considerado o mais grave da história japonesa, e não foi nem o primeiro a ocorrer nessa mesma usina nuclear, já que dois anos antes, um incidente um pouco menor foi registrado. Na ocasião, três técnicos estavam trabalhando na central nuclear quando, durante um dos processos, decidiram colocar mais urânio enriquecido em um tanque de precipitação do que aquilo que era indicado. A quantidade excessiva de combustível causou uma enorme liberação de radiação gama e nêutrons. Dois deles, infelizmente, perderam a vida. Na semana seguinte, foram realizados mais de 10 mil exames na população. Dezenas foram hospitalizados e milhares foram forçados a ficar dentro de casa. Os testes confirmaram que 667 pessoas foram expostas a níveis excessivos de radiação. Dois dos três técnicos morreram alguns meses após o acidente, em ampla agonia. Buenos Aires, Argentina, 1983 O acidente nuclear do reator RA-2, no Centro Atômico Constituintes, na capital argentina, foi o pior do país até hoje. Na tarde de 23 de setembro, o reator passou por uma manutenção programada, com o objetivo de modificar algumas configurações relacionadas ao seu núcleo. O problema é que a equipe técnica encarregada da tarefa acabou cometendo alguns erros graves, que tiveram como consequência a liberação de grandes quantidades de radiação. O acidente causou a morte de um dos integrantes da equipe técnica dois dias após a contaminação, sendo que outras 17 pessoas também foram afetadas. Idaho, Estados Unidos, 1961 O desastre envolvendo o reator SL-1 na planta nuclear de Idaho é, até hoje, o pior da história do país. O reator, alojado dentro de um grande silo de aço, era alimentado por placas de combustível enriquecidas com urânio. Essas placas sustentavam uma reação nuclear em cadeia, que produzia calor suficiente para transformar água em vapor, gerando eletricidade. Era 3 de janeiro de 1961, e durante uma manutenção dos equipamentos, um dos técnicos puxou uma haste de controle além do seu limite. O mecanismo, que controlava a absorção de nêutrons no núcleo do reator, precisava ser manuseado pelos técnicos durante alguns processos. Mas seja por irresponsabilidade, imperícia ou até suicídio, como uma linha de investigação sugere, um dos operadores exagerou na hora de levantá-lo. Em apenas 4 milissegundos, o calor gerado pela enorme quantidade de energia resultante transformou a água que rodeava o núcleo em vapor explosivo, matando de imediato 3 operadores. Acidente de Goiânia, 1987 Naquele ano, um aparelho de radioterapia foi encontrado dentro de uma clínica abandonada por catadores de um ferro velho. Ali, a máquina foi desmontada, e para o deslumbre de Devair Ferreira, dono do estabelecimento, o interior do equipamento revelou uma matéria brilhante. Tratava-se, na verdade, de quase 20 gramas de cloreto de sésio-137, material extremamente radioativo. O mineral azul acabou chamando a atenção de muita gente na cidade, e infelizmente ele foi manuseado por vários moradores, causando uma onda de contaminação. Ao todo, 1.600 pessoas foram expostas diretamente à radiação, sendo que 249 moradores de Goiânia apresentaram sintomas. Quatro pessoas perderam a vida por problemas de saúde diretamente ligados à exposição do Ségio-137. Temos um vídeo que conta mais detalhes o maior desastre nuclear brasileiro. Incêndio de Windscale, Reino Unido, 1957 Dois reatores foram construídos às pressas como parte do projeto da Bomba Atômica Britânica, do Ségio-137. Mas isso teve seu preço. O incêndio em um dos reatores começou em 10 de outubro, liberando uma grande quantidade de contaminação radioativa na área ao redor da usina nuclear. O fogo durou três dias, e uma das maiores preocupações na época era a liberação de um isótopo chamado Iodo-131, capaz de provocar câncer de tiroides. Esse elemento, somado ao Polônio-210, foi responsável por 240 casos da doença no Reino Unido, sendo mais da metade fatais. O pior de tudo é que as autoridades locais abafaram o desastre, escondendo as informações sobre o que realmente estava acontecendo. Felizmente, estudos recentes indicam que a radiação liberada no incêndio não trouxe efeitos de longo prazo. Kaixitán, Rússia, 1957 Esse desastre teve como palco um complexo industrial conhecido como Mayak, que era responsável pela produção de plutônio. O material era usado para a fabricação de armas nucleares e outros interesses da antiga Urião Soviética. O acidente recebeu um nível 6 na escala internacional de eventos nucleares, e até hoje é considerado como o terceiro mais grave da história. A explosão de 29 de setembro teve a força de 70 a 100 toneladas de TNT, jogando uma tampa de concreto de 160 toneladas para o ar. Segundo os registros da época, ninguém morreu imediatamente por conta da explosão. Porém, ela liberou uma quantidade absurda de radiação no ar. Contaminando a área ao seu redor e levando riscos incalculáveis para a população. Pelo menos 10 mil pessoas tiveram que ser evacuadas de suas casas. É impossível dizer quantos desenvolveram cânceres e outras doenças relacionadas ao episódio. Porém, as autoridades russas acreditam que o acidente nuclear contribuiu para um grande aumento no número de casos fatais na região. Fukushima, Japão, 2011 Esse é um dos mais recentes e o segundo pior desastre nuclear da história. O acidente envolveu o derretimento de três dos seis reatores nucleares da usina japonesa, na sequência de um tsunami resultante de um terremoto de magnitude 8.7. Embora todos os três reatores que estavam operando tenham sido desligados, a perda de energia fez com que os sistemas de resfriamento falhassem cada um deles nos primeiros dias do desastre. O aumento do calor residual dentro do núcleo de cada reator fez com que as hastes de combustível em que os aerosolos superaquecessem e derretessem, levando à liberação de radiação. O governo japonês estabeleceu uma zona de exclusão de 30 quilômetros ao redor da instalação, e um total de 600 quilômetros quadrados foi evacuado. Mais depois, os níveis de radiação permaneceram altos em algumas áreas perto da usina, e cientistas observaram que essas áreas podem ficar inabitáveis por décadas. Dois trabalhadores precisaram ser hospitalizados por conta de queimaduras da radiação. 16 pessoas se feriram com as explosões de hidrogênio, e uma pessoa morreu por um câncer diretamente ligado ao episódio. Felizmente, o governo agiu rápido quando os reatores derreteram. Caso contrário, a tragédia poderia ter sido muito pior, como a que aconteceu 25 anos antes. Chernobyl, 1986 Ocorrido entre 25 e 26 de abril, o maior desastre nuclear da história envolveu o reator nuclear 4 da usina nuclear de Chernobyl, nas proximidades da cidade de Pripyat. A tragédia foi provocada por uma série de reações descontroladas, erros humanos e de equipamentos. Isso provocou uma grande explosão de vapor que pouco depois se transformou em um incêndio liberando quantidades colossais de material radioativo no ar. Pelo menos 31 pessoas morreram diretamente por conta da explosão e dos efeitos mortais da radiação. E as autoridades atribuem outras 15 mortes a fatores indiretos relacionados ao acidente. Além disso, mais de 6 mil casos de câncer de tiroides na região são atribuídos ao desastre de Chernobyl, enquanto um estudo da ONU aponta que cerca de 16 mil pessoas podem ter morrido em toda a Europa por doenças relacionadas ao evento. Isso tudo porque a União Soviética tentou encobrir a explosão, demorando muito para evacuar Pripyat, fato que só aconteceu quando níveis alarmantes de radiação foram detectados na Suécia, a mais de 1.100 quilômetros do epicentro. Somente então, as autoridades soviéticas decidiram comunicar o acidente aos 50 mil habitantes, que moravam a apenas 3 quilômetros da central nuclear. Quando começaram a ser retirados da área, já haviam ficado expostos durante 36 horas às altas doses de radiação. Os outros 116 mil moradores que viviam em um raio de 30 quilômetros da usina também tiveram que sair de casa. As operações de contenção do incêndio e confinamento do material radioativo envolveram cerca de 600 mil pessoas. Se quiser entender um pouco sobre como a radiação nuclear funciona e por que ela pode ser tão perigosa, entre e se inscreva no canal Cortes do Mistérios do Mundo. Conte o que achou nos comentários. Até a próxima!